Fala galera, fala rapaziada, galera trazendo mais um vídeo incrível no canal rapaziada, eu e o pequeno Braia galera Qual que é a minha meta aqui galera, minha meta é fugir desse fantasma galera, eu sou o Pac-Man Pera aí fantasma, galera, é o seguinte rapaziada, a gente vai tentar zerar Stubly Up EZ, eu de Pac-Man e Brainha de fantasma, bora Eu tô fugindo desse fantasma galera, ele veio lá daquele mapa do Pac-Man atrás de mim, socorro Ah, caí Ó, a questão é a seguinte galera, a questão é a seguinte Opa, o fantasma tá indo embora galera, o fantasma, ixi O fantasma vai zerar primeiro que eu, meu Deus do céu Galera, a questão é a seguinte rapaziada, estamos trazendo esse vídeo aqui pra vocês também rapaziada, o que que acontece Será galera, que quando eles lançar o Pac-Man, né, ou lançar todas essas skins do Beta 063 Será que eles vai colocar alguma dessas skins galera, seja do Pac-Man, ou seja qualquer skin ali né galera, dessa nova atualização Será que vai ter alguma dessas skins galera, quando a gente zerar o Stubly Up EZ, cara, ou Easy né, sei lá, eu falo EZ, ou Easy, sei lá Eu tô aqui com o Pac-Man galera, essa skin boladona mano, tá legal pra caralho Eu tô com o fantasma O Braia tá de fantasma Mas me bateu essa ideia galera, me bateu essa ideia na cabeça meu piva, não sei se Não sei se talvez eles vai trazer aquele evento de novo, que nem trouxe a última skin Talvez, eu acredito que talvez vai ter né galera, tomara né rapaziada, já deixa no comentário Tomara que traga mais alguma skinzinha legal, quando a gente chegar no final né galera Quando a gente zerar né rapaziada, zerar o Stubly Up EZ Nossa galera, essa skin do Pac-Man, tá meio esquisita né galera, tá uma bolinha meio esquisita aí velho Mas tá legal pra caraca, essa nova atualização, a nova atualização aí né, que vai vir né rapaziada Por enquanto eu tô dentro do beta fechado aqui, ó, pega essa bula aí galera Não, não é essa, não é essa galera, essa aqui eu vou ensinar pra vocês depois Pô, falhou mano, falhou essa bula É essa aqui que eu ia mostrar pra vocês Não, mas galera, o que que acontece mano, deixa eu só voltar aqui rapidão O fantasma tá pegando ali, o fantasma tá subindo bem rápido Mas já deixa no comentário galera, o que que vocês acham mano, se vai ter outro evento Aí galera, essa aqui ó, que eu queria mostrar pra vocês ó, viu Boa, você viu né rapaziada, você começa a dar bula lá embaixo Macetinho legal pra você conseguir zerar rápido galera Então galera, o que que acontece com esse vídeo aqui também mano, pega essas dicas Porque se caso, nessa nova atualização 063, eles colocarem alguma skin aí Pra você zerar o StublyUp Easy, ou Ez É Easy né, que fala né galera, deixa no comentário como é que fala Agora eu tô em dúvida mano Pô, mas que tá bonito tá Ez né, StublyUp e Ez galera Aí ó, o Brian já tirou minha dúvida aí, obrigado viu Fê Aquele fantasma ratão já deve tá lá no martelo rapaziada Esse aqui é o Brian rapaziada, pra você que caiu de paraquedas, não conhece o canal né, talvez esse conteúdo chegou pra você a primeira vez Esse aqui é o Brian meu filho Boa galera, caí aqui embaixo de novo, foi proposital viu, você tá ligado, só pra mim mostrar pra você de novo Poxa tio Ninja Mas você entendeu como é que é a bula né rapaziada, bora lá, passar os quadradinhos Ah, já deixa também hein galera, deixa no comentário aí que eu gostaria Deixa o like, é, deixa o like ao Brian O Brian tá ratão mesmo rapaziada, ele tá no Olha galera, esse fantasma tá rápido demais Mas galera, mas a ideia era eu fugir do fantasma né Não era eu ir de encontro ao fantasma né galera Ah, errei de novo senhores Deixa no comentário qual que é a parte desse stubble up galera Que você mais trava, que mais faz raiva em você É o vulcão aí, tá vendo galera, o que mais faz raiva no Brian galera Esse pivazinho, essa lenda, é o vulcão rapaziada O vulcão galera, eu tive muita Eu passei muita raiva, aí ó Tem muita gente também galera, que vai ter essa dificuldade aqui ó Desses quadradinhos, você viu Mas se caso acontecer isso com você ó, você pode fazer isso aqui ó Você pode passar por aqui também que dá viu galera Dá pra você passar por cima É porque Galera que entrou na caui, eu tô gravando, tá bom, rapidão Rapidão Acabando de gravar aqui, falta mais Três minutinhos Nós era esse mapa aqui Eu acho né galera É que a gente tá gravando aqui, a gente tá com a galera aqui também Se vocês quiserem, quiser dar um salve aí também galera Quiser dar um salve, dá um salve, fala o nome Salve, salve Salve, manata aí Aí ó, manata tá aí viu rapaziada É que a gente tá com a galera aqui na cau aqui É porque eu tô aproveitando pra gravar alguns vídeos A gente vai tentar gravar junto também Aí tem aqui, tem o Kigdem, tem o Manato, Luffy Tem mais alguém? Calvão né pai É o Calvão Calvo galera, calvo que nem o meu Pac-Man galera Nem um fio de cabelo Tá vendo aqui rapaziada Então o que que acontece? Como eu falei pra você meu pivazinho Se você caiu de paraquedas Aqui no nosso canal Ó aí, tem muitas pessoas galera Quando eu tô fazendo live mano Curte demais galera Esse mapa aqui Deixa no comentário Se você também gosta muito desse jogo Desse mapa no jogo E qual que é A área que você tem mais dificuldade né Se é os corrimãos Se é o Se é o ventilador ali Tem pessoa que tem Já me pediu dica pra passar desse ventilador ali Eu mostrei também né galera Nos vídeos a gente tá sempre mostrando Passando a dica pra você poder zerar Rápido demais Viu galera Aqui já tem 6 minutos porque Eu tô trocando uma ideia com vocês Mas dá pra gente zerar galera O meu melhor tempo se eu não me engano Foi 7 minutos e 2 Ou 6 minutos e 40 Alguma coisa assim Mas é lógico que não tá um tempo muito bom não Viu galera Tem pessoa que zerou na nossa live Com 5 minutos e pouco 5 minutos e 30 Inclusive foi no evento que a gente fez né galera Valendo 1.200 gemas aí Tá bom Talvez eu vou trazer esse evento de novo Então você também Que acabou de se inscrever no canal Rapaziada Ative esse sininho pra você não perder Tem muita pessoa Tio Ninja Me dá gema aí pra comprar o passe galera A gente faz alguns eventos Tá bom Mandar gema pras pessoas A gente não pode né galera A gente é influenciador O que a gente pode fazer é evento né Sala premiada aí de tempo em tempo Não é sempre que a gente faz Que também não dá pra fazer sempre né Rapaziada Mas sempre que dá pra gente fazer A gente tá fazendo Olha galera Tá vendo aí rapaziada Tá vendo aí meu pivazinho Você que caiu de paraquedas aí Ó Passamos pelo vulcão galera Então deixa no comentário Então deixa no comentário Se você já chegou no vulcão Se você não chegou Se você passou Ah também quero saber O seu recorde também Se você quiser deixar aí No comentário desse vídeo também Poxa tio Ninja Já zerei em 6 minutos Tá vendo aqui Eu até demorei um pouquinho galera Mas nós chegou aí no vulcão Ó Nós chegamos aqui em cima Olha lá o nosso fantasma Olha o nosso fantasma Vindo ali Uuuu Você vai me pegar não né Fantasma Não fui Você é gente boa É Aí ele é gente boa galera Confia Confia ele é gente boa Olha ele tá vindo Chegamos galera Chegamos Vamos ver se esse martelo aqui Não vai agarrar nós galera Ah tem pessoa também Que não conseguiu passar do martelo ainda não galera Que me falaram Vamos ver se a skin do pacman é boa galera Também Ô o fantasma também é boa Ó Qual que é o segredinho né galera Você pega a rotação ó Ó Viu Hum Fala campeão Eu não quero agarrar nesse martelo viu galera Não quero agarrar Agarrar não Ai O martelo bateu meu capês Nossa véi Eu não sei se essa skin do pacman é boa rapês Eu tenho que pular pra você abrir Tá Deixa o papai pular primeiro Aí você vai Ai tá bom Eu não sei se essa skin do pacman não é boa pra zerar não hein Tô em dificuldade aqui agora rapaziada Mas vamos conseguir Vamos conseguir Vamos conseguir Concentra Concentra Nossa ele tá passando dentro do martelo galera Olha isso Nossa eu tentei fugir papai Vai lá vai lá campeão Vai me fecha Ai trombei você Ai vou subir Não Qual que eu fiz Pequeno é picado é toque Pequeno é picado E vou dar se for Eu vou dar se for Tá Nossa galera Eu tô achando que essa bolinha do pacman aí Tá tudo por cato Ai 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 Galera Ai 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 Vai ficar por cato não Ai vai ficar top Vai capricha aí Se você conseguir Ó é boa galera Eu já caí aqui ó Ah Eu vou mostrar pra vocês Ó Bom que eu já caí aqui Ó Poxa tio ninja Como é que faz a bola Desse jeito galera Viu aí É Aí é que eu vou cair pra gente voltar lá no vulcão rapaziada E poder zerar Nós quer ver zerar Eu quero matar Você falou Vulcão Ah é eu falei vulcão né filho Obrigado Ah não faz isso Nossa fantasma Você for Facilar Eu vou pilar pro seu Eu cheguei lá em cima Você chegou? É Nossa galera O fantasma já chegou lá em cima mano E eu tô aqui em dificuldade Ah Eu vou dar três exercícios Três Três exercícios Ó Ah não acredito Essa esquina é estranha viu galera É estranha Você caiu Você tá com dois Ah não acredito Tá com um Meu pai tá mola Nossa mentira galera Que top Caraca mano Eu vou tirar Ai peraí fantasma Não Oh meu Deus Oi Oi Bom galera Deixa nos comentários Se você já zerou esse mapa Qual que é o seu tempo recorde Aqui eu e o senhor Brian galera Conseguimos em 11 minutos e 24 Na verdade esse fantasma Zerou né rapaziada Mano Mas eu dei um salto bonito né galera Deixa nos comentários galera Que aquela jogada ali foi bonita Mano Consegui um time Preciso Então o que que acontece galera Eu fiquei pensando nisso galera Será que eles Dentro dessa nova atualização Eles vai trazer outro evento também galera Com uma skin dessa Você zerando Estambulha Legal né galera Tipo essas skins Assim também vai ser top né galera Deixa nos comentários Se você gostaria de ver galera Olha essas skins rapaz Então é isso galera O vídeozão de hoje é esse Eu espero que vocês possam gostar Se não tá inscrito Se inscreve E tamo junto Nos encontramos aí no próximo vídeo Tá bom Próximo vídeo Deixa o like